O que você encontrou na internet? Encontrei na internet quem seria titular hoje. Vamos para o nosso confronto que é melhor? Vamos lá? Então olha só. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Goleiro. Isso aí, tá esperto com a Checo. O Cássio é melhor ou o João Paulo, Chico Lang? Cássio. Não passa, não tem como discutir, Cássio. Não, o João Paulo também tá grande parte. É óbvio, mas... Tá começando a carreira, né? O Cássio tá com o Zagueiro. Beleza, então ponto pro Corinthians. Lateral direito, Fagner ou Lucas Braga, Chico? Claro, desculpa. Aí é Fagner. Fagner? É o cara da posição, né? Tem que discutir. Fagner, beleza. Então mais um ponto pro Corinthians. Olha lá, hein? Zagueiro, Bambu ou Kaique, Celso? Chico. Kaique, né? Pelo amor de Deus. Kaique? Kaique, ponto para o Santos. Aí o Santos tá pegando seu primeiro pontinho agora. Beliscou seu primeiro pontinho. Zagueiro, Raul, Gustavo ou Bauerman, Celso? Hoje Bauerman. Bauerman? É, Bauerman, né? O Gustavo é doido, é maluco, né? Não fala com dor no coração. É, tá louco. Tomara que faça cinco gols hoje, mas... Empatando o Santos com o Corinthians. Dois a dois, o nosso quem é melhor aqui do Gazeta Esportiva. Lateral esquerdo, Piton ou Lucas Pires, Celso? O Lucas Pires tem futuro, mas o Piton hoje vive o melhor momento. Piton. E aí, Chicão? Aí eu vou votar no Lucas Pires. Sério? Sério. Por que, Chicão? Porque eu acho que ele é melhor que o Piton. É mesmo? Ele sabe defender, sabe atacar. Se você colocar ele mais pro meio, ele também joga. Se bem que o Piton faz isso também, mas ele faz com mais segurança que o Piton. Ele é mais seguro que o Piton. Eu vou ter que desempatar, finalmente. Eu vou votar no Piton. Ponto pro Corinthians. Três a dois, ponto pro Corinthians. Meio campo. Cantijo ou Rodrigo Fernandes, Celso? Eu acho o Cantijo mais jogador. Você gosta do Cantijo? Gosto, mas o Fernandes, ele marca muito bem. Hoje tem um papel importantíssimo no Santos, o Carlos Fernandes. E aí, Chicão? Eu detesto o Cantijo. Detesto. Qualquer um é melhor que ele. Rodrigo Fernandes. Eu volto pro Santos. Empatou, gente. Olha só. Meio campo agora, hein? Agora eu quero ver. Duqueiroz ou Zanocelo, Celso? Eu fico com o Duqueiroz. Ele vive o melhor momento dele no Corinthians. Cresceu muito com o Viva o Tereiro. E aí, Chicão? O Duqueiroz, porque tá na cabeça, que ele tem que jogar arroz com feijão. Tem essa de querer sair de branco cinco. Aí tá o erro dele, mas eu vou ficar com o Duqueiroz. Duqueiroz. Então, mais um ponto pro Corinthians. Tem o quê? Quatro a três? Pro Corinthians, é isso? Tá bem ali acirrado, né? Meio campo, Juliano ou Sandro? Juliano. É claro. Tem mais qualidade. O Sandro, ele é mais marcador, né? Mais em posição física. O Juliano é mais cerebral. Juliano? O Sandro é pitbull, né? Vai lá e para jogado. O Juliano é mais... Vai falar que o Juliano é leste. Não, não é leste. Que isso? Bondercole. É, mas ele é uma raposona. Ele pula pra lá e pra cá, ele tem mais recurso, tem mais repertório. Eu gosto mais do Juliano. Juliano. Ganhou o Juliano, gente. Seja leste, pitbull, Bondercole, Pastor Malinois. 5x3 pro Corinthians, senhor. Atacante, Gustavo Mantuan ou Léo Batistão, Celso? Você sabe que esse é um dos duelos mais equilibrados do time. Eu gosto muito do Léo Batistão, de como ele tá sendo usado pelo Bustos e tá respondendo com muita qualidade. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo o Mantuan como hoje o melhor cara do Corinthians. Né? Pra mim, o Mantuan... Pra mim, é disparado o melhor cara do Corinthians. Mantuan. E aí, Chicão? Bom, com todas as chances que ele tá tendo com o VP, se ele não jogar bola, quem é que vai jogar? Minha avó que não é. Então, a gente é obrigado a votar no Mantuan. Beleza. Então, ponto pro Corinthians no Mantuan. Atacante, Adson ou o Johan Julio, Celso Cardoso? Adson. Adson? E aí? Por que Adson? Porque o Adson... O Johan Julio... Julio? É um cara que ele tem muita raça, muita disposição, ajuda na marcação quando não tem após de bola. Só que o Adson, eu acho ele mais leve, mais técnico, tá do toque rápido. Então, eu acho que a capacidade de equilibrar do Adson é maior do que do Johan Julio. Você concorda, Chico? Eu concordo, eu acho que o Celso tá certo na análise que ele fez do Adson, mas lembrando que o Adson tem 21 anos, né? E o Johan Julio, óbvio, a Maria dá pra enrolar ali. Johan Julio é diferente, já tem mais experiência, então eu vou votar no Johan Julio. Sério? Sério. Eu vou desempatar de novo. Vou com o Adson. Então, ponto pro Corinthians. Ai, os santistas ficam bravos, falam que eu nunca voto no Santos. Mas tudo bem, foi pro Corinthians. Atacante, Roger Guedes ou Marcos Leonardo? Ó, o Roger Guedes tendo a chance dele. Você sabe que eu tava vendo os números dos dois? Os dois têm o mesmo número de assistências, três assistências pra cada lado, só que o Marcos Leonardo fez mais gols. E é o artilheiro do time, é um dos artilheiros do campeonato. E aí? Então, pelo momento e pela capacidade de definir Marcos Leonardo. E você, Chicão? Marcos Leonardo. Também? Sem dúvida. Hoje, talvez seja a grande oportunidade do Santos fazer uns milhões aí na abertura da janela, né? Porque o menino é bom, vai pro exterior, tá no mesmo livro do Rodrigo, que foi campeão lá no Real Madrid. Tá. Então, eu acho que ele, hoje, é 500 vezes melhor que o Roger Guedes, mesmo porque o Roger Guedes nem da posição é, né? Então, ponto pro Santos. Foi? Já foi? Ponto 7x4? 7x4. E o técnico, hein? Vitor Pereira ou Fabião Bustos? Eu, equilibrado também esse duelo aí. Gosto do Fabião Bustos, entende muito de jogo, as coletivas dele são muito boas também. É. O Vitor Pereira é o vice-líder do campeonato, colocou o Corinthians onde ninguém imaginava. Mas tinha mais time. Então, sim, a gente tá vendo aqui, né? Ainda assim fica o Vitor Pereira. Vica o VP, e você, Chicão? Então, o Celso fez uma análise interessante, é verdade, mas eu vou ficar com o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira, na verdade, tá se virando nos 30, né? Hoje, ele tá se virando nos 30. Ah, mas o Rúlio também, o Rúlio não, o Fabião Bustos, também, é verdade. Mas ele tá se virando nos 30 faz tempo. Agora, o Vitor Pereira, não. Quando ele entrou no Corinthians, que ele ia botar todo mundo pra jogar, todo mundo se participou. Então, ele teve que improvisar muito, e ele tá enaltecendo muito os miúdos, né? Que são os jogadores que estão vindo da base, né? Então, eu acho que o Vitor Pereira merece, sim, se apontar com o melhor técnico. Eu que dou essa notícia, Fini? Olha, muito bem. Então, primeiro, vamos terminar o nosso que é melhor. Foi sete, não. Foi oito a quatro, né? Oito a quatro pro Corinthians. Então, vamos ver em campo o que vai acontecer.